Salve, salve, heróis! Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, tô aqui no Merger 505, nova atualização chegando aí, galera, e temos novidade, vocês já podem ver aí, nova heroína, a Honey. E a Honey, quando eu mostrar as imagens pra vocês, vocês vão ver que, bem, a Alex, rainha das referências, resolveu lançar a Mônica. Vocês vão entender. Vocês vão entender sobre que Mônica que eu estou falando. Eu acredito que vocês já tenham ideia de qual Mônica é. Bem, tá aí as skills, né? Vai ser melhor... Eu não vou fazer leitura, não. Mesmo que estou em inglês, então já vamos passar aqui, ó. Tem uma nova, um novo tipo de besta-fera também. Grupo de e-mail agora também dividido lá dentro da aliança, né? Do... Então, já vamos passar pra dentro. Eu não deixei ali pra leitura, mas pra quem sabe em inglês é só voltar e dar o pause, tá, galera? Mas... Eu vou passar direto aqui, porque vocês sabem que eu tô tentando tornar isso aqui dinâmico. Eu até poderia ler ali e fazer a tradução. Mas, cara, até eu fazer a leitura aqui em inglês e fazer a tradução, é... Deixe pra lá. Porque... Traduzir palavra a palavra... Se eu traduzir aqui, eu lendo, traduzir palavra pra lá, pode mudar o sentido das coisas. Isso... E a Tietchan Alex também é uma fã de acontecer isso. Olha que beleza. Meu aniversário já passou, tá? Foi 9 de março. É, mas ele diz aqui que foi 9 de março, mas... É porque... Eu não loguei desde então nesse servidor aqui, né? E... E bora lá, então. Tá. Ok, beleza. E vamos lá. É... Nova heroína... Nova herói, né? Tanto faz. É... Ela é a atiradora. É a atiradora de linha de fundo. Vocês puderam ver ali que é Back Row... Ela é Back Row... Marksman. É... Então, é a atiradora de linha de fundo. Tá aí, ó. Vê se não parece a Mônica. Vê se não parece a Mônica do... Só os dentinhos que estão pequenos, né? Mas, pô, pra mim parece pra caramba a Mônica do... Turma da Mônica Jovem. Parece pra caramba. E aí, vamos mostrar aí, então. Vou mostrar lá, então. Fica mais fácil de vocês entenderem. Pra quem não compreende inglês, pelo menos entender como é que funciona. Dá dano em solo ali. Tá, tudo bem. Vamos ver a segunda skill aqui também. Ainda dá um risinho aqui. Filha da mãe. Abelhinha. Tá, beleza. Tem que ver. Eu vou ter que ler lá, cara. Eu vou ter que ler porque... Talvez isso dê alguns benefícios. Ou alguns contra-efeitos. Isso aqui dá buff. É, eu vou ter que ler lá, galera. Foi mal. Eu quis passar rápido ali pra tentar mostrar. Mas, pelo visto, é uma personagem... De... De efeito. Apesar de ser uma atiradora. Beleza. Deixa eu reivindicar isso tudo aqui. Ok. Vamos lá, então. Então. A ultimate dela é... Dose máxima. Aumenta o poder, né? Aumenta ao máximo a dose, aumentando o ataque dela e a armadura. Ignora efeitos colaterais de outras skills. Ignora outras skills, né? Skills que diminuam o ataque e velocidade dela. É, então ela se buffa. A ultimate dela é pra ela se buffar. Ela aumenta ao máximo o que ela pode de ataque damage e de armor. Armor, penetração. Penetração de armadura e ataque, né? O dano de ataque dela. Ela aumenta ao máximo. Ignorando os outros efeitos de... Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. É... Green Hornet. É... Venom. Veneno da abelha. Joga uma bomba de veneno, né? É uma... Causando dano físico e diminuindo a armadura. Dá uma chance de bursting. Splash. Eu não sei o que é bursting, mas o splash é o que pode diminuir... Bater splash, ou seja, espalhar pelos inimigos causando poison e diminuindo a armadura deles também. E diminuindo aí o... Mas diminui o dano dela e ainda causa stunar nela mesma. Então tem um contra-efeito, né? É... Tipo... Ela pode... Ela usando essa habilidade, ela pode causar espalhar em todo mundo, mas se isso acontecer também... Ela corre o risco de diminuir a chance de dano dela e ela ainda toma stun, né? Toma atordoar. Habilidade azul, mistura tóxica. Injeta nela mesma uma toxina que aumenta o ataque dela e a chance dela causar poison com ataques básicos. É... Se ela fosse... É... Se for efetivo... Ela aumenta o... O dano de ataque dos... Ao máximo dos aliados aí. Não, ela dá esse efeito num aliado. E ela aumenta... E se for efetivo, ela aumenta ao máximo o dano de ataque. É... Se pode falhar... Causando... É... O ataque básico dela pode diminuir a armadura dos inimigos. Beleza. A outra coisa aqui que chegou é o deadly poison, que é aqui na alma de fera, né? Nas bestas feras, a gente vai olhar aqui... É... É... O scorpion... O... Calma aí... Não, é aqui. Mais... Não, não é mais... É aqui. Isso aqui. Deadly scorpion. É... Tá, mas beleza. Eu quero ler... Sobre... Eu não quero... Eu quero ler sobre o deadly poison. Ah, o... Foi mal, galera. Foi mal, foi mal. Travou aqui. É... Cacete, mano. Ah... Pronto. Voltou. É, o vídeo vai ficar bem grandinho, né? Ah, é no manual. É no manual. Foi mal, gente. Tá aqui, ó. Deadly scorpion. É... Aumenta o... O ataque... O dano de ataque e a resistência mágica do herói. Ou... Isso é bom. Aumenta o dano de ataque... E aumenta a resistência mágica. Ou seja, isso pra heróis físicos... Vai ser uma... Delícia. É... A terceira habilidade disso aqui é o... É... Maldição do escorpião, né? É... Quando... Causa dano a um tar... A um alvo... É... Pode reduzir o... O ganho de cura, né? Que o alvo recebe nos próximos 4 segundos. Incluindo... Regeneração... Saúde e... Life Steel. Muito bom, muito bom. É... E o Scorpion Purge... É... Quando... O estado... O... Quando tá em estado desativado... Ele remove... Ele remove o... 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 Ah, é... Bem, cara... Disable é desativado... Mas eu não sei se é qualquer estado de desativado, né? Que é o... Stun, silêncio, coisa e tal... Mas se for, isso aqui é um apelo, cara. Porque, olha só... Ele diz... É... Remove o... O estado, né? O efeito que tá... É... Em até 3... É... Para 3 aliados próximos. E... E... Torna eles imunes... Por um período de tempo. Cara... Sensacional. Sensacional. Aí, ó... Physical Support with Soul. É... É... Alma de Fera aí, né? A Besta Fera... Para... Suporte Físico. Tá aí... É... Vamos ver... Quem pode equipar isso aí, ó... Nossos atiradores... É... Nossa galerinha física mesmo, ó... Como eu tinha falado... Nossos atiradores em especial aqui... Mas tem suportezinhos também. Falando nisso, a gente olhou lá a Mônica e... Quer dizer... A Honey... E a gente não viu... É... A gente... Eu... Ah, é... Mas não dá para olhar, né? Como ela não chegou ainda aqui para a gente... Não dá para olhar qual é a categoria dela. Será que alguém aqui... Vamos ver se ela... Se ela entrou no... No atirador, né? Na hora do tiro. É... Ela entra na hora do tiro. Pelo menos na hora do tiro ela já entra... Então já está muito bom, né, gente? Já está muito bom. Então... É isso, galera. Chega aí para a gente na atualização. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E... Bola para frente, galera. Foi mal aí o vídeo ter ficado mais de 10 minutos já. Mas é porque eu tive que fazer leitura ali. Desculpa. Eu não quero... Eu não tenho evitado fazer isso. Mas a Elex botou aí com o texto em inglês. Então eu tive que fazer leitura para poder entender. Porque a personagem é puro efeito. Como vocês puderam ver. Bem, vamos ver como é que vai vir o evento dela, né? Como que... Como que ela vai ser lançada aí. Que tipo de evento. Provavelmente deve ser o ovo do dragão. Como aconteceu com o Paganini. E aconteceu com a... Menina do sono também. A Jasmine. Então é isso, galera. Assim que eu tiver mais informações, eu trago para vocês. Valeu. Abraços. E eu... Fui. Tchau.